Hoje, dia 25, falta então um mês para o Natal, né? E aí na sua casa você já montou tudo, lá em casa a gente não montou nada ainda. Estamos nos preparando, até me lembrei, né? Nessa correria a gente acaba esquecendo, então a gente já vai preparar também para montar em casa. Lá também a gente mesmo compra os enfeites e aí vamos montando, às vezes até pede ajuda das crianças e tudo, para todo mundo entrar no espírito natalino. E são vários os enfeites que geralmente a gente coloca, os enfeites na casa, na parte de fora, a iluminação, né? E não pode faltar, claro, a árvore de Natal. Olha só, Manu, que árvore bonita essa aqui, maior que eu, que deve dar dois metros, dois metros e pouco. Olha só, bem montadinha, com os piscas-piscas, as bolinhas aqui, o Papai Noel, tudo, as flores aqui, muito legal mesmo. E aí hoje a gente vem dar dicas, porque estamos vivendo esse ano, esse difícil ano de 2020, que se Deus quiser, agora com o fim do ano, as coisas vão melhorar, a perspectiva de um ano melhor em 2021, mas 2020 foi um ano bem difícil. Ano de economia mais do que nunca, né, Manu? E eu estou aqui na casa da Juliana, na casa da Ju, e ela vai contar pra gente como que ela fez pra montar essa árvore de Natal bonita. Além da árvore, tem vários enfeitinhos aqui na casa dela, que a gente já reparou, muita coisa bonita ali no canto, por exemplo, aqui na estante, em toda a casa. Como que ela fez, como que você fez, Ju, pra montar essa árvore e o restante da decoração aí, tudo tão bonito, claro, tentando economizar daqui, dali, como é que foi a montagem. Conta pra gente, bom dia. Então, Douglas, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu já quis já montar a minha árvore, desde o dia 6 de novembro, ela já está aqui montadinha, né? Mas eu fui buscar também elementos que pudesse compor a minha árvore, mas de uma forma mais barata. Então, eu passei em duas ou três lojas, sempre buscando o menor preço, né? Então, eu consegui achar peças que são decorativas, bonitas, bem legais, com valor bem em conta, né? E eu também confeccionei laços, reaproveitei coisas do ano anterior, né? Que esse ano o lema era gastar muito pouco, mas deixar a casa bem bonita, né? O que você reaproveitou? Eu fiz um reaproveitamento de enfeites natalinos. Então, esses daqui, esses menores, são todos do ano passado. Agreguei uns laços maiores também, consegui achar, assim, com valores excelentes. Agreguei Papai Noel, consegui trocar os pisca-pisca. E pensando na economia, não só na economia financeira, mas a economia da energia também, né? Focando tudo aí nesse processo. Esses laços, como que é que você fez? Você já sabia fazer? Você procurou informação de como fazer? Então, os laços, eu busquei, né? No Instagram mesmo, tinha uma moça lá ensinando a fazer os laços, né? O lar da Lailinha, ela dá a dica de como fazer, peguei a dica da entrega e consegui fazer os meus próprios laços e economizando. Na questão dos pisca-piscas aqui. Oi, Manu! É isso que eu queria te perguntar. Eu tô vendo aí que a árvore dela tá bem iluminada. Uma árvore desse tamanho, pra tá cheia de pisca-pisca assim, ela tem mais de um cordão de pisca-pisca. Lá em casa, eu faço o que todo mundo fala pra não fazer, mas eu queria saber qual que é a saída, que é a tal da gambiarra de... Não é nem gambiarra não, tá, gente? Vou falar isso, então que o seu marido vai brigar comigo. Eu coloquei uma régua daquela pra ir ligando o pisca-pisca na régua. Tem cinco ligados na régua. Como é que tá aí? Ó, lá vai. É o que a gente não... Aí! Não é só você que faz gambiarra, não. E aí? Eu só quero saber se isso pode? Na verdade, não é uma gambiarra, né? Tem várias coisas. Pois é, nós já vamos saber se isso pode, inclusive. Na verdade, não é gambiarra, né, Manu? A gente tem uma régua, que é um material usado, como tem aqui a televisão, vários eletrodomésticos aqui próximo à estante da sala. Então, ela usou a régua pra fazer essa ligação. Ali tem, deixa eu contar, além do pisca-pisca, tem mais três tomadas ligadas, mais três conectores ligados. E é por isso que tá aqui com a gente o Matheus. Ele é do pessoal da equipe técnica da Enel. E ele vai contar pra gente, começando já por aí, essa régua colocada ali, com quatro conectores ligados nela. Tá certo? Pode fazer ou não? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. A gente orienta, né, que não utilize os teis, né, que concentram mais de um equipamento numa só tomada. Isso pode causar um aumento de corrente elétrica e, consequentemente, dependendo do aquecimento, pode gerar um incêndio. Então, a gente orienta que compre equipamentos, verifique as especificações desse equipamento. Esse equipamento é um filtro de linha. É importante verificar se ele tem teste, selo do Inmetro, se ele foi testado corretamente, não sair comprando em qualquer lugar. Ele precisa ser testado pra ser comercializado. Então, essas dicas devem ser seguidas na hora de fazer a aquisição desse tipo de equipamento. Numa árvore como essa aqui, qual que é a dica, não só na árvore, mas também pra quem vai espalhar aí os pisca-piscas aí pela casa, qual que é a dica pra tentar economizar energia e tudo mais? É, é muito importante, né, que além do filtro de linha, que a gente tem que verificar se tem o selo do Inmetro, os pisca-piscas e outros acessórios luminosos também possuem esse selo do Inmetro. E além desse selo do Inmetro, tem uma informação muito importante pra economia de energia, que é a informação dada em watts, né, que é a potência que ela demanda, né, aquele produto demanda. Então, dependendo da potência, ele consome mais energia. Então, é importante o consumidor, ele optar por equipamentos que exigem menor potência. Assim, eles vão estar economizando mais. Antigamente, eu lembro, mano, o Goiânia era mais iluminado nessa época do ano, o pessoal até competia pra ver quem que fazia mais decorações aí, principalmente na parte externa da casa. Qual que é a dica primordial, principalmente pra quem vai colocar as luzinhas ali na parte de fora? Tem algum tipo de luz que pode iluminar mais e gastar menos? Qual que é a dica pra conseguir fazer aquela decoração bonita sem apertar tanto no bolso? É, justamente. É muito importante, né, a gente dar a dica de que os consumidores compram equipamentos com tecnologia LED, né. Esses equipamentos, além de reduzirem o consumo em até 80%, né, eles são mais seguros, né, porque eles emitem menos calor, então a temperatura é menor. Então, a gente orienta que compre esses equipamentos na tecnologia LED. Pra colocar principalmente na parte de fora. Principalmente na parte de fora. E outra dica importante também, né, é a gente deixar desligado esse equipamento, né, de meia-noite até 6 horas do outro dia, né. Deixar num período ligado de 6 horas da tarde, que é o período que começa a anoitecer, até mais ou menos 10 horas à meia-noite, que é quando o pessoal tá vendo aquela iluminação toda. Matheus, Manu, agora a gente tá falando muito sobre economia. Mas tem também, claro, a gente tá mexendo com energia elétrica. Tem também a parte da segurança. Qual é a dica ou as dicas que vocês, da Enel, dão? Aqui, por exemplo, foi a Ju que montou. Tem casa, igual lá na minha casa, que tem crianças. As crianças ajudam também a montar. Qual que é a dica pra evitar acidentes? Exatamente, Douglas. A segurança, ela é primordial nesse caso. A primeira coisa que a gente deve fazer é dimensionar corretamente esses enfeites, né, com o objetivo de deixar fora do alcance das crianças. principalmente os consumidores que têm crianças menores dentro de casa, tá? Além disso, nunca deixar as crianças manusearem esse tipo de equipamento, principalmente na tomada, tá? Outra dica importante é a gente nunca colocar esses pisca-piscas debaixo de tapete, atrás de cortina, porque são materiais de fácil combustão, né? Então, o consumidor seguindo essas dicas aí, ele vai tá prevenindo o acidente dentro da sua residência. Muito bem, obrigado, Matheus. Obrigado, Ju, por ter recebido a gente aqui na sua casa. Mostrado a decoração, realmente tá muito bonita. E, Manu, eu tenho que largar de seledo, né? Já falta aí um mês para o Natal. Lá em casa não tem nada montado ainda. Vou chegar lá hoje, já vou fazer o planejamento pra montar. Valeu, Ju. Faz o favor, tem que montar assim. Tem que entrar no clima do Natal, que é tudo muito lindo, né? Obrigada, meu querido. Obrigada, Matheus, pelas dicas. Duas dicas. E aí a dicas. Maravilha.